para o restante da primeira fase. Vocês estavam dizendo que o empate aqui já seria um grande resultado, uma vitória então encaminha muito bem a classificação para a próxima fase, Jadson? Com certeza, acho que a gente veio aqui para fazer um bom jogo, conseguir pontos. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas conseguimos neutralizar a equipe deles e foi um bom jogo, conseguimos uma vitória importante. Então vai continuar trabalhando aí porque já tem o jogo de volta contra eles lá na arena. Muito obrigado, Thayu.